Música Enquanto a gente estava tomando café, Dona Lindalva contando aqui Que a casa de farinha aqui está um pouco moderna Como era no tempo que a senhora começou a trabalhar? No tempo que eu comecei a trabalhar Ela era a bulandeira O que é bulandeira? É uma roda bem grande de madeira E quando é para servar a mandioca botava aquele boi amarrado naquela coisa E o boi rodando, sabe? Aquela roda girando E o cara lá na roda do servador servando a mandioca Empurrando a batata lá para sair a marca daquele jeito Servando? E não era a energia como é hoje? É não, era o motor mesmo a... No boi? No boi Aí... Hoje você acabou, se você estivesse a caçarinha bulandeira, acabou Aí hoje é a energia E para raspar a mandioca de fermento também não era assim Era raspada com a faca As batatas raspavam com a faca Aí na capa servava, aí lavava Quem mais raspava eram as mulheres Só mulher Só mulher O homem cuidava da parte perrada e a mulher só raspava Era cinco raspadeiras ao redor do armão de mandioca Era bonito, era bem... As mulheres eram para raspar e lavar As mulheres eram para raspar e lavar E fazer a parte da lavagem nela Era, e os homens, o preseiro, o forneiro O servador sempre toda a vida foi homem O servador sempre foi homem Aí... História que o povo não conta, mas eu estou contando aqui com dona Lindalva Eita safreira da safra da casa de farinha de São Miguel Rio Grande do Norte Que cachoeirinha diga Aí hoje Na época de hoje Quando eu vou fazer a farinhada o povo me pergunta Como é que faz uma farinhada Como é que... Que rapa a mandioca Hoje é energia, mas não tem qual é a graça não Graça era... porque era muita gente Tudo trabalhando, fazia uma coisa, fazia outra Aí era animado, era bonito, viu? É sempre que essas raspadeiras Eram as mulheres dos trabalhadores também que vinham Era As filhas... As filhas... As rapadeiras, a quarto delas solteira, lavadeira Era As mulheres, a senhora era para cozinhar Aí hoje... Era uma diversão É Digamos que seria uma festa É Não era? Era uma festa Ficar para nós Cheio de mocinha, de jeito de rapaz As vezes não rolaram uma paquerazinha não Na casa de farinha Olha, de primeiro pai Não deixava uma filha aí Com uma festa Não deixava ir com forró Não deixava ir nada Quando elas arranjavam namoradinha Elas nem vêm solzinha dessas Com a farinha aqui Ali tudo que eu tava Se encantar Eu não saia para cantinho não Mas foi com eu Trabalhando Foi trabalhando Foi trabalhando Que a senhora conheceu o seu... Foi Como é o nome dele? Francisco Lotto Seu Francisco Lotto Aí... Aí a gente conversava com aquele rapaz E nunca falava em casa Que tinha namorado em nada Não era com a do outro mundo Só em conversar ali na Carta de farinha ali Era mesmo que o namorado Quando nós tava ali na Carta de farinha ali Tava ali ó Se vi alguém lá de casa Nem conversa Não se faz que nem se conheça Cada palma no canto Outro mundo Porque... Aqui era coisa do outro mundo E falar em namorado na frente Do pai, do mãe Era coisa mais... E aí pessoal isso Há cinquenta anos atrás Dona Lindalva Olha como era o namoro dela Na carta de farinha Raspando lá a mandioca E conversando de longe Com o cabelo Aquele rapaz chegava na carta de farinha A gente tava raspando a mandioca Eles pegavam a faca E eles iam dar raspado Aí ela ajudava a gente Véi... O vô de moça Raspando a mandioca Aí chegava aquele rapaz Pra ajudá-lo E era divertido demais Ali era mesmo que... Era, mas oi meu Deus do céu Mas e se o pai ou a mãe chegasse perto E visse uma ação daquela? Ah... Só conversava Não falava de tocar E assim não deixava de namoro não Triscar, pegar na mão, dar um abraço Beijinho do lado do outro Não existe isso não Nunca O rapaz pegou na minha mão Nunca me deu um beijo Nunca me deu de braço a pescoço Não Era cada qual Mesmo pra qualquer Namoro de primeiro Era assim Namorar, mas não podia estar Com frescura não Não Negócio de ir pra cá Botar um tamborito Um perto do outro e ficar Agora seja Era lá na cozinha Fazendo as coisas Passava Da colageiro Olhava eles inquietitos Fazendo ganhola Mas os meus irmãos E não sabiam de nada E não sabiam de nada Aí quando foi pra pedir Sim Eu falei pra eles Olha Você veja Você vai me pedir o casamento Se for me pedir Eu vou vir pra casa da minha avó Pra eu não estar em casa Que modo meu pai não vinha Passar coisa na minha cara É Já tá querendo se dominar Arranjando namorinho Ninguém sabia que namorava Isso com quantos anos a senhora já tava? Dezenove Com dezenove anos Dezenove Aí Quando fui isso eu fiz Mas isso com dezenove anos Ainda não tinha nem Ainda pegado de mão Abraçado, beijinho Nada Nada Eu levei um beijo Eu levei um beijo no dia do casamento Que o padre do filho do casamento Que o padre do filho do casamento mandou Arribar o solidel Solidel? O que é solidel? Solidel é aquela capela que hoje Ele faz só aquela coroazinha Não, o meu Era aquela coroazinha bem alta Aí cobrei o voo Aí cobrei o voo E sei como é que é A maioria hoje Quando vão casar Ganhar homens e mulheres Pois eu Nunca nem Pega até o prazer Que a vida tem pra oferecer Pois é Me casei com dezenove anos Trabalhando na roça Nós Limpava a roça Nós distorcava Nós plantava a momona Colhia a momona Água dão por arroba no sol Catando no sol De sol a sol A mosquinha pra roça Nosso trabalho era assim Hoje Quem quer fazer isso? Eu tenho sessenta e sete anos Mais de sete anos pra cá Eu tomo todo esse vício Todo, todo, todo Mais de sessenta anos trabalhando É Sessenta anos trabalhando E bonita é a história Do casamento aí Depois dezenove anos Quando o padre disse Pode beijar a noiva Nunca o rapaz pegou a mão de moça Pra olhar se era Catuza Se era Matias Que isso não E como era que ficava o coração Na hora que o padre dizia Pode beijar a noiva É A vergonha é a cara A cara Tá com vergonha? Agora não E o coração bateu em fora Pra mim foi coisa do outro mundo Pode acreditar É Agora depois aí pronto É É por isso que nascia menino com força Viu menino Naquela época Vinte e dois filhos Não foi? E criou dezesseis né Criou dezesseis Criou dezesseis Sabe por que? Porque isso Porque a curiosidade Aquilo que a gente vem conversando Hoje o povo É uma pena na rede social Mostrando tudo aí É Tudo é aquela pena Aquela menininha Vai pra internet Né mostra Olha Gravidez Pra mim quando falava assim Fia Quando falava assim É Quando a gente tá grávida A idade de homem Dessas coisas Pra mim era uma coisa horrível E era? Era Ninguém não falava que tava grávida Comendo grávida Estou grávida Os pedidos da bicicleta Não Uma das irmãs chegando É Aí olha Pra quem conhece É a mãe de Paulo Henrique PH Nosso produtor Não tinha feito pré-natal Não fazia pré-natal Eu que sabia a contagem Quando era que ele ganhava menino As vezes já ganhava na roça Ganhava em casa Sozinha de Deus E uma Eu tava lavando roupa Apanhando água Noca acima Com balde Subindo escada Apresentou uma câmera Na pele da cama Que era uma câmera Sim E foi subindo Aquelas dorzinhas Aquelas dorzinhas Eu vim pra casa Eu peguei em casa Nem pra cama onde eu fiquei feliz E foi no campo Viu? Porque é gelo E aí mandava chamar a parteira Mandava chamar a parteira Mandava chamar a parteira Ela cortava o embigo Aí eu ficava Na cama E aí eu ficava Tá vendo como era Cortava o embigo Ninguém sabia como era E se esterilizava nada Ali cortava tudo e pronto E hoje Tomava alguma Tomava algum remédio Do mato Pra assarar alguma coisa Não Fazer uma lavagem Não Nunca tomava remédio Algum remédio que mulher Tomava quando sentia coca Quando sentia Era uma cachaça queimada Com arruda Era o remédio Cachaça queimada Com arruda Sim Você pegava um pedinho de cachaça Colocava no copinho Botava aquela folha de arruda dentro Pegava um palitinho de foto E riscava E colocava dentro da cachaça Pegava fogo Caraca de fogo mesmo Era o remédio que tinha Hoje cachaça é veneno Viu? Muito bem Histórias de Dona Lindalva Estávamos conversando sobre a farinhada E Dona Lindalva entrou em outro assunto aí Bacana Se inscreva no canal Deixe o like Compartilhe E deixe sua sugestão Para os próximos vídeos Chama!